Olha, além de apavorar outras pessoas, esse youtuber colocou em risco a própria vida. Imagina se tem um policial aí que vê uma pessoa com arma, como é que ele não ia reagir? Pensa bem, eu vou conversar com o Anderson Antunes sobre esse caso. Anderson, ele foi liberado da delegacia, já saiu. Qual que é a situação, hein? Boa noite pra você. Oi, Luan, boa noite pra você e a todos que estão assistindo ao Cidade Alerta. Olha só, a gente continua atualizando, como você disse, o caso desse youtuber que foi preso ontem. E olha só, ele já foi liberado pelo juiz da primeira vara criminal de Balneário Camboriú. De acordo com o juiz, essa liberação aconteceu porque esse youtuber não tinha ali a intenção de ferir com a segurança pública, mas sim somente fazer a gravação de alguns vídeos. Em nota, a defesa desse youtuber alegou que tudo vai ser esclarecido e que a realidade não condiz com o que tem sido divulgado por aí. É claro, Luan, que a polícia continua investigando melhor esse caso porque na rua estavam crianças e adolescentes durante essa ação que foi executada aí por esse youtuber. Hoje, mais cedo, nós conversamos com o comandante da Polícia Militar de Balneário Camboriú, que disse duas coisas muito importantes, como você disse agora ao me chamar aqui no jornal. Ele poderia ter colocado em risco a própria segurança, já que geralmente esses policiais militares são treinados para intervir diante situações tão extremas como essa. e que também orientou melhor esse policial militar, esse comandante, trouxe mais informações do que poderia ter sido feito ou não por esse youtuber diante dessa situação. Vamos ouvir o que ele disse. A nossa orientação da Polícia Militar de Santa Catarina é que esse tipo de gravação não seja realizado em via pública, de forma alguma. Então, naturalmente, vai acontecer o que aconteceu ontem, seja lá qual for o local, seja lá se a pessoa tem avisado de alguma forma ou não, que não foi o caso de ontem, não tinha qualquer tipo de aviso informal ou formal. Então, a nossa recomendação é que esse tipo de gravação, caso seja feita, seja feita em estúdios, locais fechados e longe dos olhos da população, justamente porque pode caracterizar naturalmente esses crimes e podem surgir essas ligações para o 190 e gerar todo esse fato. Então, a nossa orientação é que ela jamais seja feita em via pública. E para quem está chegando agora, assistindo ao Cidade Alerta, nós estamos trazendo atualizações do caso desse youtuber que foi preso e liberado hoje depois de fazer uma ação em Balneário Camboriú com armas de airsoft simulando assaltos, justamente para fazer gravações aí pela internet. Diante ao caso dessas crianças, Luan, que estavam na rua, o Conselho Tutelar foi acionado e, como eu disse, a polícia vai investigar melhor essa situação e, é claro, qualquer outra atualização a gente traz aqui no Cidade Alerta. Obrigado, Anderson, pelas suas informações. Uma boa noite para você. A gente segue acompanhando esse caso, né? Inconsequente. Esse jovem foi muito inconsequente. Tudo em nome de alguns likes. Infelizmente, é essa a era que a gente está vivendo. Obrigado.